Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, o vídeo de hoje eu vim aqui trazer mais uma misturinha de base ou você mesmo pode estar criando a sua base mas o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como você pode estar cuidando da sua pele e também tratando das suas espinhas juntamente com a base eu ultimamente estava me dando muita espinha interna aqui nessa região por causa da oleosidade do dia, né, que o sol está muito quente aqui no Japão e aí eu resolvi fazer uma misturinha e eu vi que deu muito certo secou muito rápido as minhas espinhas internas que estavam por aqui elas ainda tem algumas manchas, mas secaram todas e eu não precisei mexer em nenhuma então eu vim compartilhar com vocês essa misturinha eu espero muito que vocês gostem de ver vídeos como esse aqui no canal se você gosta de ver vídeos de misturinhas de base e criando receitinhas de base deixa muito gostei e se você tem alguma receitinha de base também deixa aqui seu comentário que é importante ter as dicas de beleza de vocês pra mim tá passando pra outras pessoas aqui no canal então eu vou mostrar pra vocês aí passo a passo de como fazer essa misturinha e eu volto aqui pra gente passar na minha pele meus amores, vou ensinar pra vocês o modo mais econômico mas se você quiser usar no lugar da sua sombra você pode estar utilizando a sua base pra estar aí tratando da sua pele vamos utilizar aí a sombra uns 3 tons mais escuro que a sua pele no caso vai ser o marrom escuro vamos raspar esse marrom escuro aqui até dar o tom da sua pele e você também vai utilizar o creme Niven de latinha azul mas se for da sua preferência o branco Niven Soft também pode e se você tiver um outro creme hidratante facial que você quiser utilizar também pode utilizar esse creme facial eu gosto muito de usar o creme Niven porque ele também ajuda a hidratar muito a pele e as linhas de expressões vamos utilizar a Dolomita a Dolomita ela é um ótimo anti-inflamatório e anti-cicatrizante calmante, relaxante, revitalizante e tonificante pra nossa pele vamos precisar também de protetor solar o meu eu coloco um pouco a mais porque ele é líquido mas se o seu não for líquido, tá? então coloque em uma quantidade boa vamos colocar aquela sombra que nós raspamos lá no início e fazer uma misturinha que vai já dar o tom da nossa pele quando tiver o tom da sua pele você já pode começar a utilizar essa mistura na sua pele depois de fazer toda a misturinha vamos fazer sempre um teste alérgico pra saber se essa mistura vai ser apropriada pra sua pele e também vamos conferir o tom se combinou com o tom da sua pele olha aí, o meu ficou ideal pra mim, gente você pode estar fazendo com a base também e aí, gente? já deixou o seu gostei? se inscreveu aqui no canal? comentou? compartilhou esse vídeo? se ainda não fez, por favor vamos fazer que é muito importante pra mim bom, aqui tá a minha misturinha de base tá? que eu fiz aqui pra vocês você pode tanto colocar essa misturinha na sua base ou também você pode estar fazendo como eu mostrei aí pra vocês no vídeo com uma sombra dá super certo coloca mais ou menos uns 3 tons mais que a sua cor pra você não ter que colocar muita quantidade de sombra ou de pó compacto, tá? então, gente essa misturinha você aplica na sua pele somente quando você tiver com muitas espinhas internas ou até mesmo com espinhas normais aquelas espinhas que não sejam internas você também pode estar fazendo, tá? não há necessidade de você fazer sempre, tá? faz sempre mesmo assim faz só quando você estiver precisando, tá? e essa mistura vai tratar a sua pele vai te ajudar a secar todas as espinhas e também tá ajudando no tratamento de manchas e clareando a sua pele aí também ajudar também a clarear a sua pele eu indico você não fazer muita quantidade de preferência faça sempre uma quantidade pra poucos dias, tá? porque eu não recomendo vocês fazerem muita quantidade eu sempre faço as minhas misturinhas toda semana, tá? então, tá aqui a minha misturinha eu vou aplicar aqui no meu rosto, ó olha aqui vou colocar aqui uma quantidade outra aqui aqui em cima das espinhas vocês viram? depois vocês comentem pra mim o que vocês vão achar dessa misturinha eu gosto muito de passar as minhas bases com a mão, tá? então eu vou umedecer as minhas mãos porque eu gosto muito de fazer esse processo de passar a base com as mãos principalmente as minhas misturinhas passar aqui no rosto quando você for passar você vai sentir, gente que parece que tá esfoliando por causa da dolomita, tá? mas depois que essa base toda secar no seu rosto você vai ver que ela vai deixar a sua pele bem sequinha principalmente pra quem tem muita a pele muito oleosa ela vai ajudar bastante a secar e você vai ver durante o dia vai ficar bem sequinho então você passa sempre com a mão com cuidado por causa da dolomita que vai ficar tipo assim áspera passa com bem assim, bem os seus dedos bem delicados eu tô gravando com essa luz é só uma vocês devem tá me vendo um pouco mais escura que o normal dos outros vídeos mas é porque eu só tô com uma luz, tá, gente? então essa luz ela me deixa assim com um tom bronzeado até eu tô me estranhando nos meus vídeos porque eu tô bronzeada nos meus vídeos ó apliquei a base pode ver fica uma camada bem levezinha não fica nada pesado muito importante você colocar a dolomita, tá, gente? porque a dolomita ela vai ajudar a tratar da sua pele a função dessa misturinha que eu estou passando aqui pra vocês é justamente isso tratar a sua pele das espinhas então não esqueça de usar a dolomita olha eu apliquei aqui a base ela ainda não secou totalmente mas se vocês verem o brilho que dá na pele tá vendo aqui, ó isso aqui é o brilho que dá na nossa pele usando a misturinha logo depois de uns 5 minutinhos você vai ver que a sua pele vai tá bem seca eu não passei pó ainda no meu rosto mas eu nem vou finalizar porque eu quero mesmo é compartilhar com vocês como que você deve aplicar apliquei aí na sua pele uma vez ao dia já é o suficiente, né e vocês viram que a mistura é bem fácil de fazer bem rapidinho aí se você já tem uma base que você usa você coloca um pouquinho de dolomita e o seu protetor solar mistura bem e aplica no seu rosto pra você fazer o teste e ver se você vai gostar pode ser que alguém não goste por causa da consistência da dolomita que vai parecer que tem uma terra e você aplica com todo o cuidado pra não estar agredindo a sua pele por causa da dolomita que ela é um pozinho tá e faça aí o teste você vai ver que as suas espinhas vão secar a dolomita vai ajudar a proteger a sua pele e também tá tratando a sua pele das espinhas e também das espinhas internas eu mesmo gostei bastante e todas as vezes agora que eu tiver espinhas eu vou tá usando essa misturinha não guarde a misturinha por mais de uma semana não aconselho e sempre que você for fazer faça sempre o teste alérgico antes pra não tá acontecendo nada na sua pele nem sempre tudo que pode tá dando certo na minha pele pode tá dando certo na sua pele devido que tem vários tipos de pele né e cada organismo reage de um jeito então é sempre muito importante fazer o teste eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como fazer um teste alérgico que é muito fácil de fazer bom gente eu espero que vocês tenham gostado de ver eu criando mais essa misturinha aqui no canal deixe muito gostei que é muito importante pra mim vir com mais misturinhas como essa tá bom fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau